Ai, socorro, galejo! Tu gosta de risoto? Não. Ai, gente, rotina de sono, autonomia de sono, é tudo. E liguei lá, aí a mulher falou, Ah, mãe, tu pode vir hoje à tarde? Aí eu... Bom dia, gurias! Tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo um vlog do nosso dia aqui pra vocês. Tava morrendo de saudade de gravar, então cá estou. Hoje é um dia muito legal, a gente vai fazer as fotos de Páscoa da Cecília. Eu tenho até sentido falta de gravar justamente por isso, assim. Porque os dias vão passando e eu não tenho registrado tantos vídeos, tantos vlogs, assim, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Porque eu gosto muito de vir assistir, rever e tudo, né? Então, quero ver se... Eu sempre falo isso, né? Ai, quero voltar a gravar vídeo. E eu acabo esquecendo. Eu perdi o costume de gravar vlog, assim, toda semana, né? Ou duas vezes por semana, três vezes que eu gravava. Então, assim, acabou que eu perdi um pouco desse costume, porque a nossa rotina é sempre muito igual. Então, eu deixei de gravar. Enfim, a gente vai fazer as fotos da Cecília. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, então. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, então. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, então. Gente, já voltamos das fotos, né? Não é, filha? Já prendi meu cabelo aqui. Já é quase meio dia? Não. É quase 11 horas. Ai, opa, mãe! Que abraço mais gostoso! Então, eu tenho que providenciar o que a Cecília vai comer de almoço. Não é, filha? O que tu vai comer? Tem lentilha? Mamãe fez ontem. Tu quer lentilha? Não. Tudo é não agora. Ela só sabe dizer não. Tá? Pega ali, então, amor. Dentro da tua... Abre? Abre o forno da tua cozinha. Não? É? Tá. Não sei se vou conseguir gravar, né? Pessoal! Não sei se eu vou conseguir gravar, pessoal. Ai, eu tenho que ajudar a abrir o forno. Pera. Aqui, ó. Ai, quanta coisa que tem na tua cozinha, filha! Nossa, que legal, ó. O lixeirinho. A panelinha. A panelinha. Esse aqui. Pega uma colher pra gente mexer. Isso. Mexe. Gostoso. Mexe. Ai. Eu tô fazendo um risoto, filha. Tu gosta de risoto? Não. Tudo é não. Não? Então, ó. Come. Hum! Que gostoso! O bucho! O bucho! O bucho! Ó. Tó. Tó o risoto da mãe. Hum! Gostoso! Tá gostoso? Tá gostoso, meu risoto? Tá? Não. Não? Não? Bucho! Bucho gostoso! Bucho gostoso! Bucho gostoso! Se tá cabeluda, né? Faz tempo que a gente não grava vlog. Tu tá cabeluda. Cabeluda, cabeluda! Ontem a Cris, que é a nossa ajudante aqui em casa, fez lentilha. E aí ela colocou cenourinha, batatinha e brócolis. Então já fica tudo misturadinho assim. Como se fosse um feijãozinho, né? Mas ó, o caulinho do brócolis aqui e tal. E aí aqui tem um pouquinho de macarrãozinho que a gente cozinhou ontem também. Eu já deixo tudo em potinho pra ser esse. Fica mais fácil de... Fica mais fácil da bonita comer, né filha? Bichinho amarelinho. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu O quê? Agora tu quer ver a câmera, né? Canta, tia Cris, cantando pra nós. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele... Não? O quê? A mãe tá filmando você? Eu tô gravando vídeo? Faz tanto tempo que a mãe não grava vídeo Que você até desacostumou já. Ah, ó, o pintinho amarelinho, tia Cris. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Seus pezinhos... O que foi, pirilhaca? O que foi? Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Uhul Tia Cris Pode dançar agora, Bravinho Pode dançar, Bravinho Você não sabe? Não Vamos lá Como é que é? Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Depois de meia hora de show Comeu quase tudo Né, filha? Quase tudo eu comi Nham, 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 nham Só que agora ela já tá com sono, ó Porque ela dorme meio dia Então chega às onze e meia Ela já fica azedo Porque hoje eu tô com sonela Eu tô com sonela Sim, sono, né, filha? Soninho Dá que a mãe junta Só comeu super bem Graças a Deus Agora a sobremesa, né, meu amor? E pra quem pergunta Se você ainda mama Sim Mas ela só mama três vezes por dia Que é quando ela acorda de manhã cedo Agora, depois do almoço E antes de dormir a sonequinha E antes de dormir o sono noturno Então ela só mama essas três vezes por dia No peito, mais ou menos, né? Hein? Um ano e cinco meses, hein? Contando Pensa no cheirinho que tá Nessa manteiga dourando essa cebola, gente Meu, que delícia A gente vai fazer bife acebolado com arroz O Bruno tá viajando Então vou fazer um almocinho mais simples Só um bifinho com arroz E, bar, que delícia esse cheiro Amo Quem que vai dormir? Quem que vai dormir sono? Com uma dedela gotosa dessa Ai, que dedela gotosa Vai dormir sono? Tá bom Vamos dormir soninha? Tchau, sol Dá tchau pro sol Tchau, sol Dá tchau pro sol Tchau, sol Tchau, tchau, tchau Tchau, sol Beijo Tchau Mãe vai ligar aqui Vamos ligar aqui o teu ruído Pronto Descanse, meu amor Até depois Tchau Aí vocês me perguntam se eu deixo a Cecília lá no quarto sozinha Claro que não, né, gente Eu pego a babá na mesma hora Tá mamando Já virou de lado e vai dormir Ai, gente Rotina de sono Autonomia de sono É tudo Então ela já sabe que é hora de dormir Tá lá mamando Já virou pro lado E vai dormir Em dois minutos ela dorme E ficou pronto o almoço Bifinho acebolado com arroz aqui Um mix de saladas Que a Cris faz aqui em casa Que eu amo Porque se depender de mim Eu não faço esse tanto de salada Ai, gente Morro de preguiça de fazer salada Sério Amo comer Mas pra fazer é uma tortura Nosso almocinho Tava eu aqui Bem sim, senhora Esperando a Cecília acordar Descansando Descansando não, né Tava deitada na cama Mas resolvendo coisas no celular E tava escolhendo as fotos de Páscoa De hoje de manhã Já finalizei a seleção E aí eu lembrei Que eu tinha que marcar Oftalmo pra Cecília, né Que eu já tinha que ter marcado Com um aninho Ela tá com um e cinco E ainda não tinha esquecido Aí me lembrei Que eu tinha o contato Que ontem minha vizinha Me mandou o contato Do oftalmo infantil E liguei lá Aí a mulher falou Ah mãe, tu pode vir hoje à tarde? Aí eu Que rápido Aí ela tinha consulta Agora pra três e dez Então agora são duas horas Vai dar tempo de ir na consulta Cecília acabou de acordar Que ela sempre acorda duas horas É um reloginho Então vou lá Vou trocar a Cecília E a gente vai pro oftalmo Vou levar ela no oftalmo É uma consulta só de rotina mesmo Né? Não tem nada em específico Assim pra gente investigar Nem nada Mas é sempre bom, né? A gente saber que tá tudo bem Com os nossos pequenos Então bora Deixa eu ver que você tá linda Pra ir no oftalmo, amor Olha aqui Dá oi pras titias Dá oi assim Dá oi, titias Eu tô muito picheja Ai, de sandália rosa E esse macacão lindo aqui Ai, de florzinha, ó filha Florzinha E sandália Sandália na Florzinha na sandália Florzinha na roupa Voltamos do oftalmo, né? Da oftalmo Era uma médica E a Cecília enxerga até demais E até demais Eu tô com solução Enxerga até demais, né filha? Já chegou no consultório da doutora Enxergando um monte de brinquedo Pra fazer bagunça, né amor? Teve que pingar aquele colírio Daí ela ficou um pouco enjoadinha Chorou, claro, né? E também teve que segurar ela Pra fazer o exame Então tinha que abrir assim Pra olhar bem direitinho Por dentro assim Mas tudo certo Graças a Deus A Cecília tá com ano e cinco E aí ela falou que se tiver tudo certo e tal Não tiver nenhuma intercorrência Próxima avaliação Só com três aninhos Né filha? Nossa Tu não acha que tu vai cair do cavalo Fazendo isso? Será que não? Ai gente, eu cheguei só ao pó da gai Falei, preciso deitar Esticar as minhas costas Um pouco aqui no tapete da Cecília Só que daí O que que acontece? Ela faz a mãe O cavalo do cavalo Tá certo isso, Cecília? A mãe é o cavalo do cavalo? Ai meu bucho Ai gente Eu só queria cinco minutos de sossego Ai você também Tá muito cansada Ai eu também Cansei minha beleza Ai minha cabeça É Você tá muito cansadinha também Filha Tá muito cansada Nossa como cansa essa criança É isso Depois eu venho atualizar vocês Hora da rotina noturna Já já tô Tô gravando um rios Falando da rotina noturna dela Vou postar lá no insta Então agora é a hora de tentar escovar o dente Né Só que ela já pegou minha escova aqui Então foi com Deus Dá que a mãe bota mais pasta pra você Dá Eu boto assim ó Finjo que boto Ai botei bastante Nossa que batentão Deixa eu colocar Ó a língua Ó a língua então A língua A língua A língua Então a língua Só a língua A língua do Ai eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Esse é o vlog Eu gravei um rios Pra você lá no instagram Falando sobre a nossa rotina noturna Mostrando pra vocês a nossa rotina noturna Então eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo Se vocês quiserem clicar Vocês vão direto pro rios Pra vocês assistirem a nossa rotina noturna Que eu gravei hoje Eu sempre falo que eu vou voltar a gravar mais vídeos Mais vlogs Mas eu realmente quero Gravar mais vídeos Enfim pra vocês Mas Vou encerrando o vídeo por aqui Porque Daqui a pouco o Bruno vai chegar Ele tá viajando Ele viajou domingo Hoje é terça Então ele viajou domingo Ontem ele tinha uma reunião lá no Rio de Janeiro E hoje tá voltando Então Vou receber ele Vou esperar ele Então vou encerrar o vídeo por aqui Porque aí eu vou curtir um pouquinho Da meia noite com meu marido Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se inscrevam no canal Ativem o sininho E Comenta aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos E mais vlogs aqui no canal Que aí eu dou uma animada De gravar mais pra vocês Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau